As pessoas eram conhecidas pelas nomeadas? Sim. Nós éramos os bobilhos. Essa era a aldeia, mas as pessoas também tinham... Ah, os nomes das pessoas. Porquê é isso? Porque é os bobilhos? Olha, uma vez aquele páixaro que é a popa, que tem aquela coisa no pescoço, apareceu pela primeira vez aqui a volar e ele a canta assim... Bú, 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 bú! E as pessoas daqui nunca viam ver aquele páixaro... Olhai! E a Nossa Senhora? E então foram a buscar-lhe. Eles lhe lançou-lhes todos de lino e estandiram-lhes no chano pela virgem... Poujar a um branco. Virgem de la cuculhuda porque tinha aquele cuculho. Poujar a um branco. E ele continuava... Bú, bú, bú! Bú, 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 bú! E nada. Não havia meio de pausar. Até que eles chatearam e diziam assim... Chamais-nos burros e nós que eles somos. Então cadoram-nos bobilhos. Um bobilho. Um bobilho. Um bobilho. Tanto havia nomeá-las pelas aldeias e nomeá-las pelas pessoas. Pelas pessoas aqui em Zenízio e Caçarelhos, não havia muitos. Normalmente era mais... Por exemplo, nós tínhamos um tio que se chamava António Miclino. Ele era António Domingues. Porquê era António Miclino? Porque a mãe dele era Miclino. Lá nos avós se chamava Miclino. Então, como havia mais Antónios... António quem? António Miclino. Era filho de Miclino. Onde havia mais molhadas era na Prova. Porquê? Eles faziam um triato no dia 26 de dezembro, no Santo Estevão. Sim, sim. E os papeles que eles representavam a cada ano nesse teatro ficavam com estes nomes também. Ficavam com as trovas todas. Sim, mas em Caçarelhos a coisa era lá mesmo. Porque eu ainda do acordo de... Abiel Barrabás, Abiel Pilatos. Abiel Barrabás, Abiel Pilatos, Abiel Rei Preto. Também. Esses que tinham feito colóquios e depois lhe chamavam. Não, não. Aqui não. Mas o mais difícil para mim entender, só entendi quando conheci Amadeu. Porque lá não me ia pesquisar. A minha vizina... Era de Pedra. E muitas vezes me pegou alcoólico e me deu o pão e me limpou o nariz. E chamavam-te Maria e Pedra. Pedra. E eu dizia, mas porquê? Eu, quando conheci Amadeu, eu dizia assim, sempre faz bem confusão. Então... E ela diz-me, não tem que fazer confusão nenhuma. Nenhuma confusão. Maria, Pedra, filha de Pedra. É. E assim, eu fui descartando, fui encontrando as respostas para muitos outros. Por exemplo, há uns rencaçarelhos que ainda há cerca de um ano eu entrei na igreja para pagar uma missa ao padre e disse para o encarregado lá que ajuda a la missa que é mordomo. E disse, então, António Machado, estás bom? E diz-me ele, Machado, nome Falcão. E eu virei-me para ele e disse, e eu até depois chamado Falcão. Mas para mim, tu és Machado. O meu pai, e o pai Bel e o irmão mais velho eram muito amigos. E nunca lhe ouvi chamar a família de outra coisa que não fosse Machado. Portanto, para mim, ele era Machado. E ele diz assim, ah, eu também não me importo. Pois te importares, era a mesma coisa. E toda a vida eu fui enganada, porque eu pensava que tu eras Machado e, afinal, eras Falcão. Aqui, por exemplo, o sogro de Marta era Ferreiro. E então, ela era José Joaquim Antão, mas chamavam-se só José Ferreiro. O tio José Ferreiro. Aqueles carteiros haviam sofrido. Sim. Também não havia, quase não havia cartas antigamente. Não, e iam para uma casa de uma pessoa. Era uma pessoa que tinha a carta. Só mais, muitos anos mais tarde soube de distribuição. Então, as pessoas se conheciam umas das outras. O mal não era... Põe, aí é pior agora. O mal era que a ilha, a ilha, a maior parte, as caçareias, as caçareias abriam as cartas ao vapor, quando o poto estava a ferver e depois elas abriam, liam nas ilhas e entregavam nas abertas. Quando os namorados escreviam. Sobretudo se tratava de namorados. De rapazes escreviam. De rapazes escreviam. De rapazes escreviam. Depois vamos falar disto dos namorados. Uma curiosidade. Quando vinham os espanholos aqui, os mirandeses iam lá, em que língua falavam? Havia alguma... Falava-se, normalmente, este... Nós falávamos mirandês. E eles espanhol. Nós percebemos assim. Sim. Eles andam vindo bem. Aqui, alcanhiças, percebemos bem. Sim, sim. Alcanhiças, nobeiros... Alcanhiças e nobeiros eram de onde vinham os espanholos. Cada um falava na sua. Sim. Aqui, em casa da minha mãe, paravam... Era o Pepe. Era o Pepe pequeno, Pepe grande. E a carne, também era grande. E então, voltou o gostinho. E após, de noite, antes de iram a deitar, faziam a torrada sempre que vim. E após, iam com o pico de gordite. E após diziam ao Pepe grande. Va, nos fazia unha torrada e cantamos la malagueña. Porque era unha cantiga que el chamava la malagueña. Diz, ti Delfina, após cantamos la malagueña. Una torrada bona i un... Aqui, aqui, sempre pararam... En casa da minha mãe, sempre pararam aqui muitos pais. A Drumiri. Ivam ao Pepe grande. Drumiri, mas iam ao Pepe grande. Porque as iam camas não tinha pareja, não é? Normalmente... Éramos muitos... Éramos com a cidade. Éramos com a cidade. É? Sim, 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 sim. Para começar o taller e sempre comendo. É. Uma pergunta sobre... Sobre la lengua. Que... 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 Te... Que te... Diferente a outras aldeias... Tem... Quando... ...quando vocês vão a outras aldeias, elas notam que são bem-chim ou não? Sim. Tirando o Sandinés e a... E a... E a... E a... E as aldeias de La Raia, que tenham coisas diferentes de nós... Afrentes. Nós falamos, normalmente, igual, os de Vilaceco... São Pedro... São Pedro, Águas Vivas... Malhadas também. Malhadas já tenham algumas coisas diferentes de nós. na Prova também é mais ou menos parecido com nós dos igrejas, também algumas coisas já parecido com o Sandinês e depois em todas as aldeias de Larraia há coisas iguais há coisas diferentes há coisas diferentes os que falavam mirandês eram igual a Zizia e a Nogueira também quando eu falo com as pessoas a mirandês elas dizem que ele já nos falava mas agora já entendem tudo o que eu estou a dizer que é a prova de que se fala mas era parecido não tinha grande diferença em termos administrativos Vila Seco Caçareis e Nogueira pertenceram até 1834 a Mirandu do Douro quando houve pois em termos de dimensão do território ou da reforma administrativa então aquelas três aldeias passaram para para Vimioso mas por exemplo em Vila Seco só falam mirandês não fala outra coisa senão mirandês Caçareiros Caçareiros houve escola muito mais cedo do que aqui os professores combatiam o mirandês então as pessoas mais nuvens digamos que começaram a falar português em Nogueira as pessoas mais vinhas ainda todas falam também mirandês mas eles mais novos também eram e aqui lá as pessoas mais novas falam aqui quase toda a gente fala quase toda a gente e as pessoas agora estão agora novas já a fazer estes elas sabem elas sabem mas na escola eles aprendem o mirandês na escola uma vez por semana só que é opcional não é? é outra verdade porque ontem por exemplo estive em São Martino e ali se havia uma cidade eles têm uma rapariga de vinte e poucos anos que falavam sim sim e ele dá a gente em gosto em fazer quantas pessoas se vivem aqui normalmente? quantas pessoas é? umas setenta talvez setenta ou oitenta entre elas falam sim mirandês se tu vir gente de fura já falam português se furçou entre elas falam mirandês e transmitem aos garotos sim sim aí vão por garotos aqui olha este dizim que a Ferreira ainda faz facas que a Tiberio tem um aos filhos embregança e outro na Alemanha os nítos quando vieram aí eles falam mirandês normalmente eles os garotos entendam? entendam entendam é como um que é sarelos naide me pergunta o que é um apílago claro aquela coisa que escandaliza mais as pessoas é ele que está a dizer e eu uma vez tive que fazer isso numa aula com quarenta e tal pessoas que Francisco estava a dar uma entrevista e eu tinha um menino estava à espera dele há tipo que explicar às pessoas e então disse olha os mirandês são coisas que não são assim muito advertidas e comecei a dizer algumas deles e disse olha que será uma pila uma pila e as pessoas começou-se tudo a rir e assim a vossa cabeça é que é que não está bonas vejo aqui uma pila mirandês é uma pia é onde beben as vacas onde beben as vacas onde tomen os porcos onde os coxinos sei lá as canhões beben água antes era cantaria agora é que usamos de plástico mas antes era toda cantaria nós temos aquela parede ali ao fundo está toda capeada com pilas e agora estão a dar morangos mas olha há uma história sobre a pila havia dois compadres aqui um que tinha lharigos sabes o que são lharigos são uns coxinhos pequenos então comprou dois lharigos para durante o ano engordar criar e que dão molos não é e o outro então compadre e depois ela andava triste coitado então compadre parece que andais triste é o que os passa olhai num dia comprei dois lharigos bonos e agora não me como e agora não sei o que é de fazer vão-se-me a morrer e diz o outro assim olha compadre dirigí-vos dirigí-vos queria dizer que para ele ir ao bruxo então ao bruxo bruxo e ele havia um bruxo de sinas alternativas havia um bruxo famoso em o roxo então o compadre chegou-se um rio de laburra e foi ao roxo o bruxo lá fez umas rezas passou-lhe uns papeliques com as cruzes meti-los numa bolsica e logo vindo para casa pôs aqueles papeliques na loja dos coxinhos e passado dois outros dias o compadre até o compadre parece que la cara e outra que tal os lereus olhai compadre passou a coisa agora como um tão mil que até já me lheu a la pila oi vindo vindo vindo